Na data do dia, o time de um homem foi mandado para a entidade ST com o objetivo de pegar uma pequena amostra da carne em decomposição da entidade. O agente cujo foi mandado é identificado como James White. A extração da amostra foi também administrada pelo agente Dennis Crane, que está sendo o principal entrevistador da coisa. Uma pequena incisão foi criada dentro da carne em decomposição da coisa. Momentos depois, a entidade pareceu ficar revoltada e emitiu um grande som de dor. A amostra foi obtida com sucesso e colocada em um laboratório de segurança. Contudo, o agente foi brutalmente assassinado com um giro rápido em seu pescoço. A gravação até esse ponto está perdida devido a razões desconhecidas. É suspeito que os painéis eletrônicos colocados na parede são a causa dessa perda. Medidas estão sendo tomadas no lugar para isso não acontecer de novo. Contudo, mais análises revelam que de alguma forma a coisa pode sentir dor e está totalmente ciente de quaisquer mudanças físicas de seu corpo biológico. A gravação até esse ponto está perdida.